Oi pessoal, meu nome é Cite Consan e a partir de hoje nós vamos fazer um curso de fotografia gratuito aqui pelo Youtube. As aulas vão ser curtas, vão ser de 15 minutos no máximo e vai demorar um pouco para terminar o curso porque são alas curtas, mas vai valer a pena e no final do curso nós vamos aprender, vamos estar muito melhores na fotografia e nós vamos entender muito melhor o mecanismo da fotografia e vocês vão me perdoar, aqui eu vou pedir para que vocês me perdoem porque essa é a primeira vez que eu apareço na frente de uma câmera e não é muito fácil ficar na frente da câmera, mas eu vou fazer o melhor possível e vou melhorando com o tempo que talvez né, espero que eu melhore bastante e espero que vocês gostem desses vídeos. Essa nossa primeira aula eu vou mostrar a câmera fotográfica, o movimento básico da câmera fotográfica. Esse tipo de câmera aqui se chama Digital Single Lens Reflex, a mais comum, mais conhecida como DSLR e nada mais é do que a abreviação de Digital Single Lens Reflex, ele usa uma lente só tanto para eu olhar aqui por esse ocular como para fazer a fotografia em si. Esse tipo de câmera mais moderna, a DSLR, como entrou o mundo digital dentro de quase tudo na nossa vida, então ela simplificou muito a fotografia. Ela acabou popularizando bem a fotografia a partir de 1999, que foi o ano que começaram a aparecer as câmeras primeiras, as câmeras digitais populares. E a partir disso foi melhorando e foi mudando a nossa vida fotográfica agora. Muitos dos mecanismos anteriores eram atributos dos filmes, como o ISO, o balanço do branco, os parâmetros na fotografia, tudo isso era feito fora da câmera. Agora, com o mundo digital e porque o captador digital está dentro da câmera e é o filme digital, o filme moderno, todos esses atributos do ISO, o balanço de branco, foi tudo incorporado para dentro da câmera. Nós vamos ver cada um desses mecanismos e vamos aprender a usá-los. Todos. Todas as câmeras DSLR e DSLR, no tempo das analógicas, consistem sempre em duas partes. Eu aperto esse botão aqui e eu posso destacar a lente da câmera. São sempre essas duas partes numa câmera DSLR. É o corpo dela, dá para ver o espelho ali, dá para ver o vidro despolido ali em cima e a lente que se destaca e se separa da câmera para que eu possa trocar por outros tipos de lente. Por esse raio-x nós vamos conseguir ver os mecanismos da câmera digital, a DSLR. Aqui tem a lente na frente, o diafragma está aqui no meio da lente. No corpo da câmera tem o obturador que está atrás desse espelho a 45 graus. Esse obturador está sempre fechado aqui, que é a cortina. Atrás da cortina tem o CCD, que é onde capta a luz e forma a imagem. Em cima do espelho, aqui embaixo do pentaprisma, tem um vidro despolido, que é onde se forma a imagem para nós vermos. Essa imagem formada é refletida através desse pentaprisma aqui, que reflete a luz até o ocular, que é onde nós podemos ver a imagem e onde nós vamos compor essa imagem. A luz passa através da lente, reflete para cima aqui através desse espelho a 45 graus. A imagem se forma no vidro despolido e o pentaprisma reflete até o nosso ocular aqui, que é onde nós vamos poder ver a imagem e onde podemos compor a imagem. Na hora que clicarmos na fotografia, para tirar a foto mesmo, esse espelho vai se levantar, o diafragma vai se fechar até o diafragma escolhido, a cortina do obturador vai se abrir e fechar, deixando que passe a quantidade de luz que nós escolhemos até o CCD, que é onde vai se formar a fotografia. E aí assim está feita a fotografia. Vou mostrar agora como a luz passa através da lente e forma a imagem. Vou usar materiais simples e só vou usar uma lente mesmo da câmera. a lente é essa daqui, é uma lente 60mm 2.8 e vou usar também um pedaço de folha de papel vegetal. Vou chegar aqui. Aquilo é a lâmpada do abajur e a imagem vai se formar nesse papel vegetal aqui, usando essa lente aqui. a imagem. Eu simplesmente coloco esse vegetal aqui na frente da lente da câmera de vídeo, coloco a lente aqui, projetando essa luz. Quando eu colocar aqui essa imagem e chegar com a lente mais próxima, a imagem vai se formar aqui nesse papel vegetal aqui. A imagem se forma e na câmera é da mesma forma. Eu vou chegar bem mais próximo aqui da lente da câmera para poder ver melhor. Vou com a lente para frente ou para trás para dar o foco. Focalizo e está feita a imagem. A imagem daquele abajur. Só vai me projetar de ponta cabeça essa imagem do abajur. E pronto, essa imagem é formada aqui no vegetal. Essa câmera é uma câmera SLR analógica da marca Nikon do modelo F2A. É uma câmera, ela está sem lente. Dá para ver o espelho que reflete a luz da lente. Ela já está sem lente e essa câmera, como ela é antiga, ela usava filme, ela ainda abre essa tampa aqui. Eu vou desmontar essa câmera para vocês terem uma ideia da imagem se formando. Aqui tem esse mecanismo aqui que abre essa tampa de trás. Eu abro aqui e dá para ver o obturador ali dentro da câmera. Essa tampa que protegia o filme, ela é destacável aqui. Nessas câmeras antigas, algumas delas desmontavam para trocar por outros equipamentos que serviam nesses mesmos encaixes. Nessa lente aqui, nessa câmera, quer dizer, eu posso ver aqui o obturador funcionando. Coisa que eu não posso mais ver nas câmeras digitais porque não tem mais essa tampa de trás aqui. Porque não tem mais necessidade. Essa parte de cima da câmera é onde está o fotômetro e o pentaprisma. Nessa câmera, ela também é desmontável. Eu vou desmontá-la para que vocês possam ver a imagem se formando depois. Nessa câmera aqui, nessa Nikon, eu aperto esse botão aqui. Eu tenho que segurar direito aqui. Aperto esse botão e mais essa trava aqui para baixo para que solte essas travinhas aqui. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou apertar esse botão. Já soltou a parte de trás. Se eu apertar aqui, ele abre essas duas travinhas e eu desmonto o pentaprisma da câmera. Esse aqui é onde está o prisma. Dá para se eu encaixar direito, dá para eu ver ali o reflexo da câmera. Eu vou deixar de ponta cabeça para que vocês vejam o abajur ali em cima. Por aqui que a imagem vai passar. E dentro, nós conseguimos ver esse vidro despolido aqui, que eu vou tentar encaixar ele aqui com a luz do abajur para que a gente possa ver melhor esse vidro. Lá dentro, temos esse vidro despolido, que é onde está projetando a luz ali através do espelho. Ele é despolido porque ele é um vidro jateado mesmo. Eu vou desmontar para vocês verem. Se eu apertar de novo esse botão, esse vidro sai. Agora a câmera está sem mais nada aqui. Ela está uma câmera completamente desmontada e totalmente pelada. E esse vidro aqui, nesse tipo de câmera, em algumas outras câmeras, até hoje em dia tem, mesmo na digital, esse vidro despolido é intercambiável. Ele é brilhante de um lado, é polido de um lado e fosco do outro. Para que a imagem se forme nesse vidro aqui, como naquele papel vegetal que a gente colocou. Eu vou mostrar agora como se encaixa ele de volta. É só encostar desse outro lado aqui, deixar ele cair e apertar esse botão que ele cai de volta no espaço onde ele tem que ficar. E está preso ali. Agora eu vou mostrar a imagem se formando através dessa câmera aqui. Ela está desmontada, está vista de cima. Aqui para frente está a lente que eu vou pegar nela depois. E lá no fundo, essa bola colorida aqui, que eu vou usar de cenário. Vocês vão ver agora a imagem se reproduzir aqui em cima, nesse visor da câmera aqui, que é onde está o vidro despolido. A câmera está vista de cima. Eu vou chegar só com a lente próximo aqui da entrada, do encaixe da lente. Como eles não são compatíveis, a câmera é da Nikon, a lente é da Leica. Então não é compatível. Mas serve para demonstrar aqui, que quando eu chegar próximo aqui, do bocal da entrada da lente. Quando eu encosto já dá para ver que a imagem se formou no vidro despolido. Eu vou dar uma aproximada aqui só para a gente ver um pouco melhor. Já dá para ver a imagem formada ali no vidro despolido. E é assim que nós conseguimos ver a imagem para podermos enquadrar a foto. Isso é graças a esse mecanismo da SLR e por causa desse espelho aqui embaixo, que é onde vai projetar essa imagem naquele vidro despolido para a gente. E é assim o funcionamento de uma câmera SLR nesse caso. Uma DSLR funciona exatamente igual a essa câmera aqui, só não desmonta mais nada. De novo com a mesma câmera com essa Nikon analógica, nós já conseguimos ver a imagem que está aqui dentro no espelho. É a imagem que está sendo refletida aqui pelo vidro despolido ali em cima, que é por causa do cenário lá no fundo. E esse cenário, a luz dela passa através do ocular. E como o ocular é uma lente, então ele me projeta essa imagem aqui no espelho. Mas não é isso que eu vou falar agora. Eu deixei essa câmera de frente aqui, sem a lente, para a gente ver o funcionamento do espelho. E eu vou aproximar o zoom da câmera para dentro do espelho para a gente ter uma noção melhor do funcionamento dela. Com a lente mais próxima agora, nós vamos poder ver o funcionamento do espelho. Vamos poder ver esse espelho se levantar e a cortina se abrindo lá atrás para que passe a luz através do corpo da câmera aqui, para que a luz chegue até o CCD, nesse caso o filme. Então, vamos lá. Eu vou armar a câmera e quando eu clicar no botão aqui do disparo, o espelho vai se levantar e abaixar. Foi muito rápido porque a velocidade estava alta, estava em uma velocidade de 1,250 avos do segundo. Eu vou abaixar a velocidade para meio segundo para que a gente tenha uma visão um pouco mais fácil. O espelho se levanta e a gente consegue ver o cenário no fundo ali, que era aquela bola ali. O espelho se levantou, a cortina abriu junto, sincronizadamente. O diafragma também da lente fecha sincronizadamente com todo esse mecanismo para que produza a fotografia. Eu vou abaixar a velocidade para um segundo para que a gente tenha uma visão um pouquinho mais longa. E é assim que funciona a câmera reflexo. Obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Eu prometo que eu vou melhorar nos próximos vídeos, eu vou melhorando com o tempo. Eu ainda estou um pouco tímido na frente da câmera. Eu não sou locutor, eu não sei falar direito e tenho vários problemas de locução também. Eu vou corrigindo isso nas próximas aulas e vou tentar deixar as aulas o mais claro possível. Caso tenha alguma coisa que você não tenha entendido, por favor, comente nos comentários. Se você gostou do vídeo, clique no gostei. Se você gostou muito, favorite o vídeo. Se inscreva no meu canal e deixe a sua opinião, dê o seu comentário lá. Obrigado e até a próxima aula.